Glória a Deus. Encontrou Daniel capítulo 2, verso 19? 2, 19 de Daniel, momento em que precede a revelação de Deus a respeito do sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim na versão que trago. Então Daniel foi revelado o mistério através de Deus numa visão de noite. Daniel bendice ou glorificou o Deus do céu. Disse então Daniel ao rei, seja o bendito o nome do meu Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove reis e estabelece governantes. Ele, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Palavras do Senhor. Repita comigo. É ele quem muda. Feche seus olhos. Pai, te damos graças nessa noite. Por podermos ter acesso a tua palavra. E é a tua palavra. Capaz de mudar as nossas vidas. Através do teu Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra venha encontrar guarida, pouso em nossos corações. Estamos vivendo os últimos dias do ano de 2018. Um ano conturbado. Um ano de fracassos para muitos. Um ano de grande desemprego. Um ano de luta, guerrida. Um ano de brigas onéricas na política. Um ano em que muitos fecharam as portas. Um ano difícil para todos nós. Mas nós cremos num Deus que muda o tempo e as estações. Por isso, eu creio, meu Deus, que esta palavra vem de encontro a esse momento que esse país está vivendo. Haverá uma grande mudança de tempo e de estações na história desse país. E nós, filhos do Senhor, vamos passar por essas mudanças também. Por isso, Deus, em nome de Jesus, já prepara o terreno. Já prepara os corações. Porque vem uma onda de mudanças relevantes na história do povo de Deus. Há uma onda profética de mudanças na vida do povo de Deus. Deus, prepara essa tenda. Prepara esse solo. Porque o teu povo vai experimentar uma manifestação profética da tua glória nesses dias. Deus, Deus, passa em guarda agora. E observa o teu povo. Observa o secreto. Observa o escondido. Os recôndidos. As recâmaras. Oh, Pai Celestial. E muda aquilo que precisa ser mudado. Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra seja profética no coração da tua igreja. Que ninguém volte para casa, Deus, sem a certeza de que passará por uma enorme, estridente, irrelevante mudança na sua vida. Eu sinto a presença da tinta de sangue do Senhor neste lugar. Escrevendo nas paredes dessa casa. Marimia, Marimiaz. Oh, Espírito da promessa. Oh, Espírito que abre o nosso entendimento. Transformando estas palavras em poder de Deus. Deus não permita que ninguém volte para casa. Da mesma forma que chegou aqui. Faz um reboliço. Sacode a casa. Mano aramante, Bias. Papai, apala as estruturas. Sacode a roupa. Sacode o pó das sandálias. Mano aramante, Bias. Mas faz a tua vontade prosperar. Porque nós cremos que é o Senhor e somente o Senhor que muda o tempo e as estações. Mas que presença do Espírito Santo. Irmão, fecha os seus olhos e enxerga no sobrenatural. Deus vai te dar uma visão da mudança que Ele vai fazer na sua vida. Começa a visualizar pela fé as mudanças que Deus quer fazer em ti. Eu vejo árvore ressequida. Sendo renovada de dentro para fora. Eu vejo folhas que caem sendo revigoradas. Eu vejo árvores sem folhas. Que vão passar por uma primavera. A da Baxé que eu não mandou, Bias. Oh Espírito. Bendito, doce Espírito de Deus. Tu és bem-vindo nesta casa. Oh Aleluia. Diga comigo assim a Ele. Diga a Ele. Somente Ele. O Deus dos céus. Que muda o tempo e as estações. Você pode exaltar o nome dEle. Amém. Todo final de ano, irmão. A gente entra numa crise existencial. Porque sempre que o ano está acabando, é uma cultura latina. A gente faz alguns pactos familiares. No casamento, com filhos, com a sociedade. E às vezes com a gente mesmo. De que precisamos mudar em algumas áreas. E que nos esforçamos muito. Mas eu vejo ao meu redor, tantas pessoas sofridas, tristes, angustiadas, porque não conseguiram mudar aquilo que queriam mudar. Caminham para lugares que não gostariam de caminhar e vivem hoje uma colheita que não gostariam de colher. Estão passando por situações que não imaginavam passar. Porque desde o início de 2018, disseram, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu preciso mudar, Deus vai me ajudar. Deus quer me ajudar e eu vou mudar, eu vou mudar. E se esforçaram. Tentaram fazer tudo que era certinho, sabe? Seguiram uma receita de bolo. Conversaram com pessoas, pediram conselhos. Investiram alto em mudanças. Mas chega o final do ano, faltando poucos dias para o fim. E a pessoa olha para a sua história, ela não mudou. Ou se mudou, mudou muito pouco. Ela continua com as mesmas crises que tinha no final de 2017. Ela continua com a vida financeira do jeito que estava em 2017, se não está pior. A sua relação matrimonial não melhorou. A relação com os filhos não melhorou. A relação consigo mesmo não melhorou. A relação com Deus não melhorou. Não orou como deveria orar. Disse que ia orar, disse que ia congregar, disse que ia jejuar. Essas mudanças eram importantes. Ela sabia disso. Deus falou com ela, mas chega no fim. Frustrado, porque não mudou. E aí eu leio esse texto. Texto que foi usado pelos jovens agora, no dia do evento deles. E aí me salta isso. De que a mudança que eu preciso. A mudança que eu quero. A mudança que eu vou passar por ela. Ela só vai acontecer se ela estiver no propósito de Deus. Porque é Ele. Não sou eu. Não é a igreja. Não é o presidente. Não é o Papa. Não é o meu esforço. Não é a minha capacidade. Não é o meu sacrifício. Minhas renúncias. Daniel está doante diante do homem mais poderoso da terra. Na sua época. Ele é capaz de olhar nos olhos daquele homem e dizer assim. Quem muda as coisas. Não é você. Não é o teu exército. Não é o teu poder bélico. Não é o teu ouro. Não é a tua prata. Você teve um sonho que te perturbou. Ninguém sabe que sonho é esse. Os magos. Os astrólogos. Os feiticeiros já vieram aqui. E um deles sabe. Você não é capaz de mudar nem o sonho que está na sua mente. Mas eu sei um homem. Eu creio em um Deus. Que ele revela. O escondido. Ele revela o que está nas suas entranhas. Ele te revela o que você nem sabe de você mesmo. Ele sabe do início e do fim. Porque ele trafega na eternidade. E é ele. E somente ele. Que muda o tempo. E muda as estações da sua vida. Eu fico pensando aquele rei. Acostumado a ser tratado como Deus. Eu fico pensando aquele rei. Que tinha surdos que beijavam os seus pés. Tem que ouvir isso de um de seus servos. Aliás. Um servo que nem babilônico era. Era um hebreu cativo da terra de Israel. Tem que ouvir isso de um menino que se via a ele. E esse menino olha. E antes de dar a revelação. Ele diz. Eu vou revelar. Mas é preciso que você saiba. Que Deus falou comigo. É preciso que a igreja saiba. De que apesar da revelação. Quem muda. Só Deus. A mudança que você tentou fazer. Que você quis fazer. Que você se esforçou para fazer. Meu amado. Você usou suas ferramentas. Você usou a sua força. Você usou a sua cultura. Mas Deus te chama aqui. Nesse fim de ano. Para te dizer. Te prepara. Porque 2019. Vai ser um tempo de mudança. De estações da sua vida. Assim diz o Senhor. Amarada. 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 Aleluia. 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 Diga a ele. Ele. Somente ele. Somente ele. Pode mudar. Pode mudar. O tempo. E as estações. O tempo. É aquilo que a gente diz que não para. O tempo é o que nos consome. É a correria do dia a dia. E todo dia. Falamos. Vamos mudar. Mas não temos tempo para mudar. Porque alguma coisa ocupou um tempo. Que eu ia usar para mudar alguma coisa. Tirou meu tempo da academia. Tirou meu tempo de ter uma vida mais saudável. Ter uma alimentação melhor. Tirou meu tempo. Tirou meu tempo de dormir melhor. Tirou meu tempo de acordar um pouquinho mais tarde. Descansar o corpo. Tirou meu tempo. As coisas do mundo estão tirando meu tempo. E aí Deus olha para mim e para você. E fala. Não adianta você se esforçar meu irmão. Porque o tempo caminha na palma da minha mão. Eu paro o sol se eu quiser. Então o tempo é comigo. Eu mudo o tempo na sua vida. Você não muda o tempo na sua vida. Se você tentar mudar. Vai continuar correndo atrás do vento. Como disse Salomão. Eu mudo. Eu posso. Eu vou mudar. E as estações representam os ciclos da nossa história. Os tempos que vivemos. Tem tempo de verão. De praia. De alegria. Todo mundo na rua. Tempo de férias. Tempo de Natal. De presentes. Tempo de réveillon. Né? Mas tem tempo de inverno. Tempo de frio. Tempo de enclausuramento. Tempo que você se isola. Tempo de tristeza. Tem épocas. E que a gente dá flores. A gente frutifica. E que a gente frutifica. Mas tem época que as folhas caem. E o que sobra é um caule seco. Onde ninguém vê beleza. Onde ninguém vê beleza. Onde ninguém aprecia. Onde ninguém se aproxima. Nos tornamos como madeira seca no meio da estrada. Mas tem época. Em que essa madeira sente o cheiro das águas. E as suas raízes encontram os ribeiros. E ali. Daquela terra seca. Daquele lugar sem vida. Começam a brotar os brotos. E ela vai dar fruto como a planta nova. As estações da nossa vida. Quem muda é o Senhor. O homem não pode mudar as estações. Nem da natureza. Ainda que ele tente. É nessa viagem. Que fizemos. Eu e minha esposa. É. Agradeci. Já agradeci. Mas vou agradecer. Porque vai estar registrado também. Aos casais que nos receberam lá. O Alexandre. Com a Gabi. O Majeski. E a Valéria. Humberta. Cristina. O William também. Com a sua esposa. Nos acolheram lá. Mas a gente aprendeu algumas coisas. E eu me considero um homem. Um pouquinho oculto. Mas eu percebi. Que tem alguma coisa. Que eu achava que conhecia. E não conhecia. Primeiro. Eu achava que conhecia inglês. Quando o cara perguntava. O Adson Neymar. Eu falava. I am jumento. Era a única coisa. Que eu sabia lá. Tipo assim. Alivia comigo. Que eu sou um jumento. Segundo. Eu achava que conhecia fila. Tem fila. Fila de banco. Fila de cinema. Fila de parque. Eu achava. Mas no lugar que eu fui lá. Nos brinquedos. E as pessoas assim. Pastor. Vou naquele brinquedo ali. Que está rapidinho. São só duas horas na fila. Falei. Como assim? Duas horas na fila. Sim. Porque geralmente é três ou quatro. Ah. Você vai ficar parado? É. Você vai andando. Duas horas. Três horas. Para poder ir em um brinquedo. Então num dia. Você vai em três brinquedos. Acabou. Porque doze horas. Você ficou na fila. Eu falava. Eu conheço agora uma fila. E quando eu olhar uma fila agora no banco. Eu vou glorificar de pé. Eu achava que o capixaba. E eu posso falar porque sou capixaba. Era um povo muito recluso. Difícil de ter intimidade com capixaba. Ele é muito desconfiado. Mas o americano é muito mais. Muito, muito mais. A casa dele vive fechada. Ele não abre a casa. Porque o frio entra. Então ele fica lá. Fechado. Então ele sai do carro. Entra na casa. Ele fica. Então não tem ninguém na rua. Você não encontra ninguém. Eu queria falar good morning. Não consegui falar para ninguém. Aí fiquei esperando passar para alguém. Chegou a tarde. Eu esqueci. Como é que é? Feternunga. Feternunga. Esqueci. Não falei nada. Falei hello. Mas uma coisa que eu achava que conhecia, irmão. Era o frio. Eu levei todas as minhas roupas. Acostumado a ir para a Serra Gaúcha. Campinho. Foz do Iguaçu. Irmão. Aquilo virou camiseta lá. Não tem condição. Eu achava que conhecia o frio. Eu conheci agora. Menos quatro, cinco graus com sensação térmica de menos dezenove. Você não chorava. Você pegava lágrima e jogava fora. Eu esqueci uma água mineral e uma banana no carro. E fomos dormir. No outro dia de manhã eu pensei. Não, a água já está lá. Quando eu cheguei lá tinha uma pedra. E a banana era uma pedra. Congelou dentro do carro. Tem muita coisa na vida que a gente acha que conhece até experimentar. Antes de me converter eu achava que conhecia Deus. Antes de me converter eu achava que eu conhecia, sabe, essa áurea. Está ligado? Esse ser. Que está em todos os lugares. Em todos os lugares é dele. Tudo é ele. Ele é tudo. Tudo é tudo. Tudo converge em Deus, sabe? Todas as religiões terminam num Deus. Num Alá. Num Já. Mas só depois que você experimenta o frio. É que você sabe o que é frio. É você estar numa praça linda, linda. Que você nunca foi. Em 50 anos eu nunca fui lá. Talvez não consiga voltar. Tão caro que é. E você tem 30 minutos que está na praça. E está assim. Que mora daqui? Eu experimentei um frio. Você tira a orelha, fala com ela e volta de volta. Não tem coriza naquele lugar. Não há tempo para ela escorrer. Ela congela dentro do seu cérebro. E com Jesus foi a mesma coisa. Muitas pessoas falavam para mim de Jesus. Eu tenho muitos parentes que são evangélicos. No Rio de Janeiro, principalmente. E morei na casa dos meus parentes lá. Depois de idade já. E falavam para mim de Jesus. Mas era como alguém que me falava assim. Olha lá é frio. E falavam, ah, eu estou levando minha japona. Mas depois que você experimenta Jesus. Aí você sabe o poder que ele tem. E eu entendi, querido. Que quem muda a minha vida. Não sou eu. É Deus. Você está me entendendo até aqui? Diga amém. Então diga a Ele. Somente Ele. Vai fazer. As mudanças. Que eu preciso. Fala para dois ou três aí. Ele vai mudar a sua vida. E aí Deus me remete então a um texto do apóstolo Paulo. Se você puder abrir. Efésios capítulo 5. E eu vou usar esse texto para. Fazer alguns pontos aqui. O pastor Mário falou em 17 pontos. Eu estou pensando em fazer uns 35. Estou brincando. Tiveram duas cantatas. Uma num dia. E uma no domingo com o pastor Mário. E lá é três horas a menos. Eu não me lembro onde a gente estava agora. Estava tomando um café. Eu não me lembro. Eu botei o celular lá. Ele ficava assistindo. Eu falei. Gente. Está passando o tempo. Quando ele olhou. Ele se assustou. Meu Deus. Eu sou 7h35. Seu jumento. Não olhou para o negócio? Porque quando você está aqui em cima. O pastor Mário sabe disso. Quando você está aqui em cima. A vontade é dormir aqui. Vai ficar aqui o dia inteiro. A gente fica assim. Endemoniado. Endemoniado. Aquele relógio é endemoniado. E por isso eu estou pedindo a Deus hoje. Para segurar o tempo também. Porque é Ele que muda os tempos. Efésios capítulo 5. Verso 15. As mudanças vão ocorrer. Na minha vida. Em 2019. Eu creio nisso. Se você crê. Diga amém. Diga que eu vou viver. Mudanças. Relevantes. Na minha vida. Em 2019. No momento em que. Preste atenção. Efésios 5.15. Portanto. Vede prudentemente como andais. Não como nécios. Incultos. Mas. Andem como sábios. Remindo. Usando bem o tempo. Por que os dias são. Maus. Perversos. Por essa razão. Verso 17. Não vos torneis insensatos. Mas procurai. Compreender. Qual seja. A vontade. Do Senhor. Procure. Compreender. Entender. Qual a vontade. Do Senhor. Porque se é Ele que muda. Eu preciso saber dele. O que precisa ser mudado. Amém. Então diga mais uma vez. Eu vou mudar. Deus vai me mudar. Se. Primeiro. Se você compreender a vontade de Deus. Isso se chama. Pro. Pósito. Você nasceu. Com um propósito. Enquanto você não descobre. Porque Deus te fez assim. Porque Deus te deu essa sabedoria. Porque Deus te deu essa casa. Essa família. Porque Deus te deixou fazer esse treinamento. Esse curso. Trabalhar nessa empresa. Conhecer essas pessoas. Enquanto você não entende. Qual é o propósito. Para o qual você foi criado. Por que que Deus fez isso. Qual é a vontade de Deus. Você nunca. Vai mudar. Esses dias. Eu estava fazendo uma caixinha. Para colocar umas ferramentas. E eu estava colocando um parafusinho de rosca. E eu usei uma chave de grifo. Que você controla. Ela assim aumenta. E diminui. Eu já tinha feito a caixinha. Mas aí faltou um preguinho. O preguinho estava na mão. A ferramenta de grifo estava na mão. Mas a martelo estava lá no quarto. Aí o que que eu fiz. Peguei a chave. Que foi usada para. Colocar uma porquinha ali. Ela era pesadinha. O preguinho era pequeno. E eu sandei. A chave no preguinho. E pregou. Ele deu uma envergada. Mas pregou. Funcionou. Mas depois. Quando eu fui usar a chave de novo. Ela quebrou. Ela ficou travada naquela posição. Então agora ela não funcionava mais. Porque. Você pode martelar. Com uma chave de grifo. Só que a chave não foi feita para esse. Propósito. A possibilidade é que algo errado. Aconteça. Nós fomos criados para o louvor. Da glória. De Deus. Por isso a palavra de Deus diz. Repita comigo. Quer com mais? Quer. Quer. Qualquer outra coisa. Fazer tudo para. A minha vida. Sobretudo. Tem um propósito. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Se as coisas que eu faço. Não glorificam a Deus. Ou seja. Não trazem alegria. Para o Criador. Eu estou usando a ferramenta errada. Para fazer a coisa certa. Na minha cabeça. O que eu estava fazendo era certo. Eu precisava daquele prego ali. Naquela madeira. Mas no momento que eu usei a chave de fenda. E não o martelo. Eu usei a chave errada. Para fazer o que era certo. Ou seja. O prego não ficou no lugar certo. E eu estraguei a chave. Tudo aquilo que o homem faz. Fora do propósito de Deus. Ainda que pareça funcionar. Certamente vai trazer algum malefício. Deus me fez perfeito do jeito que eu sou. Eu tenho um propósito. Por tudo que passei na minha vida. Para estar hoje nesse público. Quando você descobre o teu propósito. Meu amado. Mesmo as lutas que você enfrenta. Você sabe que está na planilha de Deus. E que ao final a vitória vai ser do nome de Jesus. Agora quando você enfrenta lutas interiores. Sociais. E você não sabe por que está passando por aquilo. Você entra em crise. Eu não merecia estar passando por isso. Eu não merecia estar vivendo esse momento agora. Com os meus filhos. Com a minha mãe. Com o meu pai. Com a minha esposa. Eu não merecia. É porque você não entendeu ainda. Que esta breve e momentânea tribulação. Que você está passando. Não se compara com o peso da glória. Que está no porvir. Para aqueles que amam o Senhor. E andam na sua justiça. Como eu disse. O tempo passa muito rápido. Eu estava em uma dessas filas. Chegando na entrada. No lugar onde eu tenho uma ensinação de teatro. E toco o meu telefone. E era o Joab. E eu atendi. E aí irmão. E falou. Pastor aconteceu uma coisa ruim. Meu irmão foi assassinado. E eu fiquei. Acho que um minuto. Sem falar. Eu não conseguia entender. O que ele estava falando para mim. Porque o que ele estava falando para mim. Estava tão fora. De tudo que eu imaginei. Para a vida daquele menino. Que eu falei. Não. Tem alguma coisa errada aqui. Acho que está havendo alguma interferência. E ele ficou do lado de lá. Esperando que eu falasse alguma coisa. Até que ele disse. Eu só liguei para dizer isso. Eu. Fiquei ainda meio. Não sabia o que falar. A mais de 10 mil quilômetros daqui. E eu só conseguia abaixar a cabeça. E chorar. Enquanto os outros assistiam o teatro. Eu abaixei a minha cabeça e chorei. Eu falei. Deus. Isso estava no teu propósito. E aí comecei a acompanhar as notícias. Os irmãos daqui da igreja. O pessoal dos jovens. Pastor Mário. Deram toda a assistência. A essa família. Fizemos o que pudemos. No sentido de que só Deus pode confortar. Mas depois fui. Pegando os links da história desse menino. De o que estava acontecendo com ele naqueles dias. E de toda a repercussão que isso teve na mídia. E de ver repórteres chorando. Era propósito. Eu não entendi. Mas quem muda tempo e estação é o Senhor. O moleque estava no jejum. Estava numa consagração. E entregar o seu jejum a Deus. E Deus olhou para ele e falou. É cabra. Chega de viver nessa terrinha. Vem para cá. Estou precisando de um levita. A gente tinha um monte de sonho, não é? Ele tinha o irmão. Tinha a mãe e as irmãs. Claro. Casar, ter filho. E ser vovô. E pá, 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 pá. Mas quem opera a mudança do tempo e das estações. É aquele que criou as estações. E formou o Gabriel. E o dono do projeto. Tem o direito. De usar o projeto dele. A criação dele. Para a glória do seu nome. E o nome do Senhor. Foi glorificado. Apesar da dor. Da perda do Gabriel. Propósito. O propósito daquele menino. Se encerrava naquele dia. E ele cumpriu o seu propósito. Chegou o fim da sua carreira. Mantendo a sua fé. Está com o Senhor. Aguardando a volta de Cristo. Para receber a coroa da vitória. E aí a pergunta que eu comecei a fazer para mim é. Eu estou no propósito de Deus? Eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. E de repente eu estava em igrejas. De brasileiros. Lá em Frémirã. Em Málboro. Na Carolina do Sul. Morobite. Pregando a palavra de Deus. Para irmãos que estão lá. Há 15, 20, 30 anos. Sem voltar ao Brasil. Levanta o avivamento que Deus tem feito. Nessa igreja para lá. Propósito de Deus. E quando você está no propósito de Deus. Quando você cumpre o seu chamado. Seja ele onde for meu irmão. É a alegria do Senhor. É a sua força. Qual o seu propósito? Talvez as mudanças que você quis realizar na sua vida esse ano. Estavam dentro de um propósito que você estabeleceu. Mas o que eu estabeleço. Não tem garantia de sucesso. Mas se eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. A vitória é certa no nome de Jesus. Diga 2019. Deus vai me mudar. Para que eu cumpra. O propósito. Para o qual. Ele me criou. Porque enquanto não encontramos o nosso propósito. Irmão, ficamos cambaleando como loucos. A chave de fenda querendo ser martelo. É um alicate querendo ser tesoura. É um pincel querendo ser caneta. É uma borracha querendo ser lápis. Tentando fazer aquilo para o qual não fomos chamados. Aquilo que Deus te chamou a fazer. Escute que de espírito diz a noiva. Aquilo que Deus te chamou a fazer. Você vai fazer com zelo. Com esmero. E vai ser sucesso garantido no nome de Jesus. Porque Deus não é um Deus de acaso. Deus não é um jardineiro. Displicente. Que plantou você no lugar errado. Deus te plantou numa casa, numa comunidade, numa igreja. Porque Ele sabe que é ali que você vai florescer e frutificar. Deus não cometeu um erro com você. Você pode não estar entendendo a terra que você foi plantado. Você pode não estar entendendo o adulto que estão jogando em você. Mas uma coisa é certa. Você vai produzir a cem por um na terra de Amaleque, no Egito, nas campinas do Jordão. Não importa aonde Deus plantou você. É terra santa. E você vai produzir para a glória do nome dEle. É nessa casa, nessa família, nessa história, nessa igreja, nessa comunidade. Diga, eu vou mudar. Para cumprir meu propósito. Segunda coisa. As mudanças vão acontecer a partir do momento. Que eu andar sobre a linha da prudência em Deus. Está escrito aí. Sejam prudentes. A prudência faz referência a um marco. E esse marco da prudência não é a prudência de acordo com a lei da sociedade. Não é de acordo com o que os meus amigos dizem. Essa prudência está vinculada a uma única coisa. Aquilo que é imutável. É a palavra do Senhor. Tudo muda nessa terra. Todos os parâmetros mudam e tem mudado. A gente vê as mudanças acontecendo. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela é imutável. Passará os céus e a terra. Mas essas minhas palavras, diz o anjo da igreja, não passará jamais. A palavra de Deus é lâmpada e luz para o nosso caminho. Ela é trilho. Se a gente andar sobre essa palavra, a gente vai mudar e cumprir o propósito de Deus. O problema é que a gente quer que Deus mude o caminho para que a gente aprecie melhor a viagem. O problema é que a gente quer que Deus pavimente o nosso caminho quando tem muito buraco. O nosso problema é que a gente quer pegar uma variante, um atalho, um desvio mesmo no caminho, porque aquilo pode me trazer um prazer e um gozo que eu estou vendo nesse momento. Era como se nós estivéssemos sentados no banco que dirige o carro. Mas Deus nos permite apenas sentar no carona e ficar com o mapa na mão. Mas quem vai decidir a rota é Ele, quem vai dirigir é Ele, porque é Ele que garante o destino. Ande prudentemente sobre a palavra. Insensato é aquele que usa a sua vida para agradar outros e a si mesmo. Porque a minha Bíblia diz que importa, importa, agradará. A sua vida, meu irmão, não foi feita para agradar seu pai, sua mãe, sua tia, não. E nem a você mesmo. Você foi feita para o louvor da glória de Deus. Deus nos fez um pouco menores que os anjos, diz a palavra do Senhor. Nos deu uma mente brilhante, mente de Cristo nos capacitou no Deus, seu Espírito Santo que habita em nós. Não é para a gente fazer o que a gente quer, é para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Enquanto você anda pelas suas próprias vontades. Enquanto você anda pelos seus próprios planos e projetos, você é como um cego sendo guiado por outro cego. É um abismo que chama outro abismo. Descobrir o propósito de Deus não basta. Eu preciso descobrir o propósito e andar sobre o trilho desse propósito. Pastor, Deus me chamou para ser levita. Me chamou para ser pregador. Que benção. Que maravilha. Como é que você tem andado para chegar a esse propósito? Não é, Carol? Por quê? Eu vejo um monte de gente falando assim. Deus me chamou para ser patriarca. Me chamou para ser bispo. Me chamou para ser... E como é que você está andando? Prudentemente sobre a palavra de Deus? Irmão, só o destino não garante a chegada. Tem que ter o caminho também. E Jesus diz, eu sou. Eu sou. A verdade. E ninguém chega no propósito que é o Pai. Sem andar sobre o meu caminho. Sobre mim. Sobre a minha história. Sobre os passos da cruz. Sobre as vielas da minha via cruzes. Se eu penso, meu amado, que vou alcançar algum objetivo na minha vida. Por minha própria conta, pode ser que eu alcance. Mas volto a dizer. A chave quebrou. E o prego ficou torto. Eu tenho encontrado nessa caminhada pastoral. Muitos líderes. Grandes ferramentas de Deus. Trincados. Quebrados. Porque usaram a sua história. Para fazer o que Deus não mandou fazer. Cada um de nós. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo. Reparte os dons e os talentos para a igreja. Conforme a necessidade do corpo. Para que o corpo todo seja edificado. Então cada um de nós tem um propósito a se cumprir. Não queira fazer o que o seu irmão está fazendo, meu amado. Por quê? Porque Deus vê você como uma pessoa única. Ele tem um chamado específico para você. Mas eu não entendo, pastor. Por que está acontecendo isso comigo? Você acha que Moisés entendeu quando teve que sair fugido do Egito? Lugar onde ele era um príncipe? Você acha que Moisés entendeu de ter ficado 40 anos morando com um homem de apacentando ovelha? Você acha que Moisés, quando Deus apareceu para ele na sarsa, disse. Estou te esperando. Vamos nessa. O que é isso? Você vai lá fazer isso. Não vou não. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho condição. O senhor não sabe da minha vida. Eu sou fugitivo do Egito. Eu tenho uma língua presa. Eu tenho um irmão que já é sacerdote. Usa ele. Vai com ele. Não, não sou eu não. E aí Deus vai revelar a Moisés o que Moisés ainda não tinha entendido. Apesar de toda a sua cultura. Deus fala para Moisés. Moisés, jumento. Está entre parênteses. Jumento. Fui eu quem criou você. Eu coloco a palavra na tua boca. Apenas abra. Que eu farei prosperar. Aquilo para o qual eu te chamei. Você vai no Egito e vai libertar meu povo. E aí Moisés falou. Então tá. Eu sei que não sou capaz. Eu sei que não sou preparado. Mas o senhor está falando. Eu vou. Livrou ou não livrou? Livrou ou não livrou? Livrou. Tem gente na sua família. Que está esperando a sua mudança. Para se render a Jesus. Eu acho que você não ouviu o que Deus falou com você. Tem gente na sua família. Que está na lista de Deus. Pronto para o checklist. Só está esperando uma mudança acontecer. Na sua vida. Quando Deus mudar a sua vida. Pessoas da sua família. Vão se render a Jesus. Porque Deus vai usar você. Poxa. Eu só podia ir lá em casa pregar. Não posso. Não posso. Mas é porque eu tenho um irmão lá. Ele está quase. Está igual o rei Festo. Quase. Deus vai usar quem ele plantou. Quem está plantado na sua família é você. Então cutuca quem está do teu lado e diga. Deus vai usar é você. Sim. É você. Você é a joia da criação irmão. Você é a joia da criação. O apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Efésios também no capítulo 3. A partir do verso 7. Ele vai dizer que. Ele era um homem muito culto. Palavra muitos idiomas. Estudou nas melhores escolas. Se assim pudéssemos dizer hoje. Aos pés de Gamaliel. Mas ele fala assim. Olha. Tudo que eu sei. Todos os meus diplomas. Todos os meus canudos. Toda a minha cultura secular. Eu perdi. Para conhecer Jesus. E hoje. Conhecendo Jesus. Eu vejo tudo aquilo como. Desculpa a palavra. Esterco. Refugo. Caca de boi. O apóstolo Paulo diz que toda a cultura que ele tinha. Diante do conhecimento de Deus. Não passa de adubo. Você está me entendendo? Diga amém. Então não é o conhecimento que você tem. Que vai fazer a diferença. Se não assim. Se fosse assim. Paulo teria dito assim. Graças a Deus. Fiz faculdade. Tenho cultura. Sou coach. Está na moda né irmão. Sou coach. Então Deus me escolheu. Porque eu estava preparado. Louvado seja eu. Não. Paulo diz assim. Olha. O que eu tinha. Serviu de nada. Porque conhecer a Deus. Mudou a minha vida. Toda a cultura que eu tinha. Não me mudou um centavo. Eu continuava um homem que respirava ameaças. É o que está escrito. Ou seja. Era um homem belicoso. Era um homem raivoso. Era um homem odioso. Era um homem carrancudo. Um homem grosseiro. Um homem. Sabe. Que queria guerra. Destruição. Morte. Com toda a sua cultura. Ele era refém da sua carne. Mas no momento que ele conhece Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Aí ele muda. Ele se torna um homem manso. Benigno. E escreve o maior tratado sobre o amor. Quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 13. Então escute. A mudança Deus vai fazer em você. Não é pelo que você tem. É pelo que ele vai te dar. Te prepara para receber. Nesses últimos dias de 2018. A capacitação. A unção. O dom. Que Deus vai usar você em 2019. Porque você vai viver mudança de tempo. E estação na sua vida. Diga eu vou viver. Mudança de tempo. E de estação. Em 2019. Terceiro ponto. Quando você tiver consciência. De que os dias são maus. Está escrito aí. Os dias são. Maus. Se são maus. Irmãos não brinca com ele. Porque esse mundo já. De quem? Não é de Deus não? Não achava que Deus. É que era o dono desse mundo. Esse mundo já. Sobre a influência. Sobre o governo. Sobre a égide. Do maligno. Ou seja. As coisas desse mundo. São conspirações. Malignas. Para nos seduzir. E nos fazer pecar contra Deus. Porque o diabo era inimigo de Deus. Somos criaturas de Deus. Então somos inimigos também do diabo. A Bíblia diz isso. Então cuidado com a sedução do mundo. O mundo está cheio de coisas. Para poder te seduzir. A sociedade vai criando o seu sistema de regras. E vai mudando a partir de algumas décadas. De acordo com o postulado. Do pensamento dos filósofos. Ou dos políticos que estão vivendo ali. São aqueles que ditam as normas. As diretrizes e as leis. Então as coisas tem mudado muito. E eles continuarão mudando. Porque o homem. Por si só. Ele sempre vai mudar. Porque ele é um eterno insatisfeito. Vê se a gente não é assim. Fala a verdade. Olha você que tem um carrinho aí. Quando não tinha carrinho nenhum. Dizia. Poxa senhor. Pode ser um fusquinha da irmã. Pelo menos um fusquinha. Todo mundo a pé. Uma fusquinha. É fazer sucesso com a juventude. Com fusquinha. Aí Deus te dá um fusquinha. Passa seis meses. Poxa senhor. Direção dura. Para fazer a curva. Sai suor. Poxa. Pelo menos com a direção elétrica. Hidráulica. Aí Deus te dá um Ford car. Direção. É quase um fusca. Direção elétrica. Aí você fica feliz. Faça uns três meses. Senhor. Trinta e oito graus. Esse ventilador aqui não está dando não. Pelo menos um arzinho condicionado. Aí o senhor vai te dando. Depois você já quer um vidro elétrico. Depois você já quer um negocinho que aperta e abre e fecha. Daí a pouco você quer um carro um pouco maior com as malas. Daí a pouco você quer uma macerate. O ser humano é assim. Eternamente insacinável. E aí o diabo sabe. O que ele faz? Vai botando bandeja. Bota uma bandeja. Aí você pega ele e põe outra. Vai botando outra. Vai botando outra. E ele vai te levando. Sabe? É como você. Quando você está cativando um animal. Como é que a gente faz quando vai em parque. Tem um macaquinho lá. Como é que você faz? Você fala assim. Macaco vem aqui agora em nome de Jesus. Você faz isso? Não. O que você faz? Primeiro você joga uma bolachinha perto dele. Depois joga mais perto. Depois joga perto do seu pé. Quando você já está com a mãozinha. Até ele vir na sua mão. Sim ou não? É exatamente isso que Satanás faz conosco. Primeiro ele joga a bandeja bem longe. Para você pensar assim. Não. Aqui não tem nada de diabo. Aí você vai lá e come. Aí você começa a ouvir. O que as pessoas do mundo estão falando. E aquilo vai entrando em você. A Bíblia diz que há muitos sons. Mas alguns não devem ser ouvidos. O problema é que a gente está ouvindo demais. E a gente ouve o que está no Facebook. A gente ouve o que está no Instagram. A gente ouve o que os amiguinhos da escola falam. A gente ouve o que os telejornais falam. A gente ouve um monte de coisa. Menos ouvir pai e mãe e a Bíblia. Isso menos. Não. A Bíblia é pronta. Não vamos falar, né cara. Mais de dois mil anos. Velha pra caramba. E meu pai. Meu pai é careta. Já tem quarenta. Meu pai é careta. Já tem cinquenta. Meu pai é careta. Já tem sessenta. Então. Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o mundo. Aí o mundo vai fazendo comigo. Igual a gente faz com o macaquinho. Vai jogando. Vai jogando. Daí a pouco você está na mão dele. E aí ele cobre o seu pedágio. Então escute. Nós vamos viver a mudança. Você quer dizer amém? Se a gente tiver consciência. De que o diabo veio para matar. Pode dizer mais uma vez. O diabo veio para. Fala para o teu vizinho. O diabo não brinca de ser diabo. Fala para ele. Se não brinca de ser filho de Deus. Para a gente encerrar. O apóstolo Paulo diz. Remindo. O tempo. Remir. Significa. Usar. Bem. E talvez isso hoje. Seja um grande mal. Da nossa sociedade. Nós temos usado mal. O nosso tempo. Usamos mal. Usamos pouco do nosso tempo. Para estar junto. Das pessoas que amamos. Quando eu falo junto. Não falo debaixo do mesmo telhado. Mas junto na mesma mesa. Na mesma conversa. Nos mesmos sonhos. Nos mesmos sonhos. Nas mesmas histórias. Nos mesmos sofrimentos. E alegrias. O tempo gasto. No mundo. Com as coisas da carne. Com as seduções. Do consumismo. Estão tirando o nosso tempo. Para estarmos. Com quem realmente. Vale a pena estar. Então nós não temos tempo. Para os filhos. Para os pais. Para aqueles que já tem pais. Que são mais velhos. Não temos tempo mais. Não temos tempo mais. Para Deus. Não temos tempo mais. Para orar. Não temos tempo mais. Para meditar. Não temos tempo. Para um monte de coisa. Que é muito importante. Por quê? Realmente não temos. Porque gastamos. Com aquilo que é. Fútil. Fulgaz. Raso. Desnecessário. Descartável. No Android. Tem um softwarezinho. Que você põe no seu computador. No seu celular. Que ele mede. No final do dia. Lá você tem um relatório. Do tempo que você ficou. No Facebook. No tempo que você ficou. Vai lá. Põe isso aí. Você vai se assustar. Você vai ver. Que você perdeu. Três. Quatro. Oito horas. Na mídia social. Porque a gente não percebe. A gente não percebe. Eu vou entrar aqui. Para ver só meus e-mails. Aí tinha lá. Três e-mails. Você leu em um minuto. Mas tinha um outro e-mail. Que era de uma publicidade. Aí você clicou. Foi para um site. Do site. Foi para o Face. Do Face. Foi para o Instagram. E você só para de olhar. Quando viu a última linha. Do último. Quando começa a repetir. O que você já viu ontem. Você vai descendo a linha. Ah. Essa figura eu já vi. Aí você olha. Passou duas horas. Sim ou não? Quantos canais tem no seu Netflix? Quantos canais tem na sua TV a cabo? Hoje muito comum. Quantos? Cem. Se você ficar um minuto em cada um. Dá cem minutos. Então preste atenção irmãos. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Porque são maus. Eu tenho que aproveitá-los melhor. Aproveite o seu tempo. Com aquilo que realmente importa. Não com aquilo que é urgente. Não com aquilo que você julga necessário. Mas com aquilo que a palavra de Deus diz que é importante. E as vezes vai ser preciso parar tudo. Para olhar. Os lírios. Dos vales. Quando eu li isso na Bíblia. Eu achei tão desproposital. Olhai os lírios. Dos vales. Veja como eles não tecem. Não sabem. É. Costurar. Mas olha como eles estão bem vestidos. Nem Salomão se vestiu como eles. O lírio do vale. É uma plantinha em mão pequena. É uma florzinha miudinha assim. É quase uma. Uma trepadeirazinha que dá assim. Mas o que Jesus está chamando a gente para olhar? As coisas. Simples. Olhar nos olhos de quem você ama. É uma coisa muito simples. Mas a gente não tem tempo. Porque fala um olhando para lá. E o outro olhando para cá. Isso quando não fala pelo Face. Ou pelo WhatsApp. Ouvir o outro falar. Até que ele termine. E não cortá-lo no meio do caminho. Porque você não gostou do que ele está falando. Apreciar coisas. Simples. Eu fui numa rua. Que é a rua mais famosa do mundo. E quando você chega nos Estados Unidos. Irmãos. Muitas coisas que você diz que não vai fazer. As pessoas te obrigam a fazer. Sobretudo porque elas é que estão no controle. Então. Vamos. Vamos. Você tem que ir. Você tem que ir. Tá bom. Vamos lá. Eu fui conhecer a tal da Times Square. Fiquei endemoniado naquele lugar. A viagem de trem foi legal. Conhecendo o metrô. Eu gosto dessas coisas. A viagem de metrô. Na estação. A estação de onde caiu aquele. Aquele. 11 de setembro. Até o nome do museu chama 11. 11 do 9 lá. Mas quando você chega naquele lugar. Primeiro. É uma multidão. Imagina a glória no dia D. Multiplica por 100. Evidente que eles não trombam em você. Mas é uma multidão. Os letreiros. São maiores do que a nossa. Do que essa placa aqui. Muito maiores. E eles emitem. Aquelas imagens. Então era como se você estivesse diante de uma televisão. De mil polegadas. Passando coisas. Só que tem uma televisão aqui. Tá ali. 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 Então você fica no meio como se tivesse esse mundo de loufo. Você fica assim ó. Quatro graus negativos. Você não sente os dedos do pé. Os dedos da mão. O nariz já caiu. E você fica ali. Vou parar ali num lugar para tomar um café. 70 mil pessoas na fila. Lembra que fila é lá. Aqui não tem fila. Em meia hora eu falei. Vambora. Deixa eu colocar agora. Você já tirou na fotografia? Vou tirar agora. Já tirei. Vambora. Vambora. Ostentação. Lojas. Lojas das grifes mais famosas. Irmão. Não conheço nem os nomes das grifes. Não precisa falar. Aquela grife ali é tal, tal, tal. Sério. Prefiro a C&A. E aí você fala. Meu Deus. Quanta gente desejando isso. Eu desejando a minha casa. Meu púlpito. A minha igreja. Meus irmãos. Tem muita beleza? Tem, irmãos. Mas o Brasil tem muito mais beleza. Não tem a mesma ordem. Não tem o mesmo controle. Mas o Brasil é muito mais lindo. Muito mais lindo. As belezas são diferentes. Nós não estamos acostumados, né? São visões diferentes. Você não está acostumado a ver. Um tipo de cor na água. Um tipo de cor nas árvores. É evidente que você tem aquele choque. Tudo que é diferente acaba te encantando. Um lugar bom de morar é aqui, irmão. Há 200 milhas de onde a gente estava. Como daqui, ali em Búzio. Sei lá. Tem um lugar chamado Panamacite. Saiu nos jornais aí. O furacão passou lá. Destruiu tudo, irmão. Todas as casas estão no chão. O esposo da Gabi e o Alexandre estavam até trabalhando lá. Quando neva muito em Nova Iorque, irmão. Ficam quatro, cinco, seis meses. Às vezes sem poder sair de casa. Porque as ruas têm dessa altura de neve. A neve é tão bonitinha. É, vai ficar lá. Vai ficar lá. Seu carro não anda. A sua porta não abre. A sua porta não abre. E se você abrir a porta, você está diante de um montão assim, ó. Então, não tem aula. Os comércios ficam fechados. Entendeu? Todo mundo enclausurado dentro de casa. Fica depressivo, irmão. Ah, mas a neve é tão boa. É boa só para você ir lá e sair correndo. O Brasil não tem uma estação dessa. De muito frio, de muito calor. O calor lá na Flórida é desgraçado. As pessoas morrem de calor. No Rio de Janeiro virou fichinha. Colatina virou pedra azul. E o Brasil? Tem um clima maravilhoso. Chuva. Tem sol. Tem petróleo. Tem fruta de toda a natureza. Tem gente caliente, irmão. Nós somos um povo que abraça lá. Eles não se tocam. A gente está andando aqui. Olha, tem alguém vindo. Vindo ali. Um metro de mim. Ela está distraída. Um metro. A pessoa me vê. Ela não me tocou. Mas ela já pediu desculpa. Excuse me. Parece que se tocar em mim, eu tenho lepra. Mas não é porque eles não gostam de toque. Então, se tem alguém à sua frente na fila. Você precisa passar ali. Você tem que ficar assim. Sorry. 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 Se você tocar nela, lá. Eles não se tocam. E aí os brasileiros ficam tudo juntos. Eles ficam tudo se abraçando ali. Eu vejo esse país, cara, sofrendo tanto. E ele tem muito mais do que tem nos Estados Unidos. Poderia ser uma potência 10 mil vezes melhor. Sabe o que está faltando nesse país? Porque os Estados Unidos, apesar do que estão vivendo hoje uma apostasia. Nasceram do protestantismo. Nasceram do evangelho. Os Estados Unidos nasceu crente. Se tornou uma nação próspera. O Brasil, infelizmente, nasceu da idolatria. E sofre com pilhagem. Porque do mesmo jeito que nós fomos pilhados pelos portugueses. Nós pilhamos uns aos outros. Se a gente quer viver mudança. Não vai ser pelo nosso braço. Vai ser pela poça do Senhor. Eu só preciso crer. E preste atenção que eu vou encerrar nessa frase. Se é Deus quem muda o tempo, as estações. Eu preciso estar disposto a viver as mudanças. Que Ele sabe que eu preciso. E não as que eu acho ou quero. Senhor, eis aqui as mudanças que o Senhor precisa realizar na vida da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu irmão, da minha vida. Aí Deus olha e fala assim, sim, essa daí é o seu pedido? É, mas o meu é outro. E o homem pode fazer planos e sonhos. Mas o que vai acontecer, é o que vem da boca de Deus. Você quer viver mudanças nesse ano de 2019? Diga amém. Levante a sua mão direita e diga, Senhor. Eu preciso mudar. Diga, eu já tentei. Não consegui. Mas hoje, eu entendi. Que quem muda o tempo e as estações é o Senhor. Então, nesses últimos dias de 2018, eu te autorizo, Espírito Santo, a fazer em mim as mudanças que eu preciso. Não as que eu quero. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Diga em 2019, eu viverei mudanças relevantes na minha vida. Diga em 2019, eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui criado. O louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto aqui do apóstolo Paulo também. Só para você encerrar isso daí. Colossenses 3, 5. Ele diz assim, ó. Só ouça. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Carne. Mata isso aí. Prostituição. Impureza. Paixões. Lascivia. Desejo maligno. Avareza. Idolatria. Porque estas coisas, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, vocês andavam também em outro tempo, quando viviam nela. Agora, porém, despogem-se. Deixem igualmente de tudo isso. Deixem a ira. Deixem a indignação. Deixem a maldade. Deixem a maledicência. Deixem as linguagens obscenas no vosso falar. Não mintam uns para com os outros. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com seus feitos. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que te criou. Deus te criou como a imagem. Não deturpe a imagem que Deus te fez. Você é a coroa da vitória de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Deus te ama do jeito que você é. E não do jeito que o mundo quer que você seja. E não do jeito que o mundo diz que você tem que ser. Você será sempre o que Deus te formou a ser. Viva na imagem e semelhança do que Deus te fez. E você vai encontrar a alegria que tanto você procura. Vamos ficar todos de pé na presença de Deus. Se você precisa de uma mudança radical em 2019. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha à frente. Faça uma demonstração nessa noite de que você realmente quer mudar. Venha até o altar e nós vamos orar encerrando. Vamos orar o cântico. Sai do seu lugar e venha à frente. Tu és o rei deste povo. Se você quer que Deus te mude do jeito dEle. Chegue bem perto do altar. Isso. Aleluia. Pode ir puxando as cadeiras da frente para trás um pouquinho para dar mais espaço. Dança para os perdidos. Chegue bem perto do altar. Tu és a paz, seus cansados. Tu és. Apresente a Deus nessa noite. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grande coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui. Deixa os olhos fechados enquanto essa canção ministra o seu coração. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és. Tu és. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Tu és. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Diga com fé. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos aos céus e declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Na sua vida. Na sua família. Na sua casa. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Coloque a mão no seu peito. Não só a igreja cantando. Grandes coisas. Grandes coisas. É aí. É dentro de você. Espera a mudança. Deus vai mudar o seu coração. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar o seu peito. Deus vai mudar o seu peito. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar o seu peito. Esse lugar é o meu coração, é a minha casa, aleluia Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração Diga as mudanças começam aqui Diga grandes coisas vão acontecer Aqui dentro de mim Diga eu e minha casa serviremos ao Senhor Diga eu e minha casa serviremos ao Senhor Diga minha casa será chamada casa de oração Diga eu, eu vou mudar Porque Deus é quem muda o tempo e as estações Diga ele, ele vai me mudar Para que eu cumpra o propósito da minha vida Diga eu, nunca mais serei como hoje Diga assim com fé agora 2019 Diga com mais fé 2019 Me espera Eu estou mudando Grandes coisas Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia 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 Irmão escute, escute, escute Essa palavra de hoje foi profética na sua vida O livro de Daniel é conhecido como livro profético Essa profecia vai se cumprir na sua vida O Deus que você serve O Deus criador dos céus Como o Daniel disse para Nabucodonosor Você vai dizer isso para a sua casa Você vai dizer isso para o seu patrão Para as pessoas que você conhece Diga agora eu vou mudar Sabe por quê? Porque o meu Deus É quem muda o tempo E as estações na minha vida E ele profetizou na minha vida Eu vou viver mudanças em 2019 Eu creio nessa palavra, irmão Eu creio nessa palavra Eu creio Eu creio nessa palavra Então toma posse dela Ali fora O mundo vai tentar roubar essa profecia da sua vida Vai dizer Você já tentou mudar, lembra? Pessoas vão dizer para você Você disse que muda e não muda Amigos Pessoas até que te amam Vão falar para você Para quê? Para que você quer ser como Deus quer que você seja? Você tem o direito de ser como você quiser ser Fazer o que você quiser fazer Andar pelos caminhos que você desejar Você é dono do seu nariz Deus te deu liberdade de escolha Então faça as suas escolhas de acordo com a sua vontade Experimente comer do fruto proibido Porque se comeres desse fruto Vai ganhar sabedoria, gozo e alegria Tem muita gente, irmão Que o diabo vai usar nesses dias Para apontar o dedo para você e dizer Você jamais vai mudar Você é fruto Dessa história que você construiu Você plantou Você vai colher Mas o meu Deus É um Deus que colhe Aonde ninguém plantou O meu Deus é um Deus que colhe Aonde ninguém plantou E ainda que não tenha sido plantado no seu coração Deus vai colher em ti Porque Deus muda o tempo Deus muda o sol, a lua E ele vai mudar Por favor, por favor Pode esperar, meu irmão 2019 Pode esperar Eu profetizo sobre a tua vida As mudanças que Deus quer fazer Para que você seja a imagem e semelhança dele Eu profetizo Sobre a tua vida, igreja Sobre os filhos dos teus filhos Que você vai experimentar o novo de Deus Nesses dias Na sua vida espiritual Na sua vida material Na sua vida afetiva e familiar Eu profetizo Pela palavra de Deus Que você vai experimentar O que você nunca experimentou Que você vai viver O que você nunca viveu Eu estou sentindo Que Deus já está transformando Corações aqui Eu estou sentindo Deus Agir de dentro para fora Deixa eu me falar uma coisa Para você, irmão Fica com seus olhos fechados E só ouça o que o Espírito está ministrando Tem muita gente dizendo Eu estou plantado em terra seca Mas Deus vai levar a tua raiz Até ribeiros de águas vivas A sociedade diz que já passou seu tempo Está Deus falando para pessoas aqui Nada disso Fica com seus olhos ouvindo Deus apenas Fechados Deus está falando com pessoas aqui Você diz que já passou seu tempo Que você vai ficar para trás Não Deus veio aqui para desfazer esse laço E para te dizer que para ele não tem tempo de ontem nem amanhã Porque na presença dele um dia vale mais que mil Igreja do Senhor Jesus Plantada neste lugar Escute que o Espírito diz a noiva Haverá um mover de mudanças neste lugar Na sua história Que você nunca experimentou Assim diz o Senhor O seu tempo pode ter passado Mas o tempo de Deus não passa E o que Ele prometeu Ele vai cumprir Eu estou vendo gente sendo reacendida no fogo Coração está sendo reaceso Aqui estava frio Estava no inverno Deus já está mandando o sol do meio dia Para aquecer você Ei Não é porque você pode É porque Ele quer Não é com o poder do seu braço Ou com o seu esforço É quando você se entrega na olaria de Deus E diga Deus faça o vaso Do jeito que tu quer E Deus vai refazer a tua história A mudança vai ser tão radical Que vai assustar as pessoas que te conhecem Você vai experimentar um tempo de fornalha com Deus Porque Ele quer cozer melhor o teu barro Para você ser um vaso mais forte Do que jamais foi Diz o Senhor Ei Nabucodonosor Você pensa que é forte Ei Nabucodonosor Você pensa que pode Mas assim diz o Senhor Eu Somente eu É quem mudo O tempo E as estações Te prepara para sair desse inverno Te prepara para sair desse inverno O tempo de cantar está chegando O tempo de ação de graça está chegando O tempo de honra está chegando Está chegando um tempo de honra na sua vida Deus está escolhido nessa noite Desonrados para honrar Porque aonde abundou o pecado Superabundará a glória e a graça de Deus Senhor muito obrigado Obrigado Deus por esta palavra Que reacendeu o fogo Do teu Espírito Em nossos corações Obrigado Pai Porque mais uma vez A tua palavra foi Martelo Que esmiuçou o rochedo Do nosso coração Muito obrigado Pai Porque a tua palavra Mais uma vez Pelas águas do teu Espírito Descedentaram os nossos corpos secos Muito obrigado Pai Porque mais uma vez O Senhor nos chama A mudança Vamos experimentar a mudança Porque 2019 Será um ano de mudanças Eu creio no nome de Jesus E se você crer também diga amém Você pode glorificar a Ele Obrigado Obrigado Obrigado